Vamos conhecer hoje o violão de Giorgio Piccolo. Por que que é o Piccolo? É um violão pequeno. Esse violão aqui, ele é um violão infantil de 34 polegadas. Pra quem não sabe o que é 34 polegadas, vamos ver aqui, 34 polegadas. Ele vai dar mais ou menos 87 centímetros. 87 centímetros. É um violão com cordas de nylon e a estrutura é idêntica a um violão adulto da de Giorgio. Olha que bonito que é essa madeira dele. E é um violão confortável pra tocar. Eu achei interessante nesse violão é que no site da própria de Giorgio tem a opção pra você escolher a regulagem mais alta, que a corda fica um pouco mais distante do braço, e a regulagem mais baixa. Esse aqui, eu peguei ele agora, ele tava com uma regulagem alta. Então o que que eu fiz? Eu abaixei um pouquinho aqui o rastilho e abaixei aqui também um pouquinho a pestana. E o diferencial desse violão é que ele possui tensor. O que que é tensor? É um ferrinho que vem aqui dentro do braço que ele possibilita você regular a curvatura do braço. Você pode pôr o meio mais perto das cordas e o meio mais longe das cordas. Então é um recurso que tem normalmente nos violões adultos. Então vamos ouvir o som dele? Se você tava na dúvida aí. Peterson, eu tenho uma criança de cinco anos. Esse violão serve pra essa criança? Eu digo que sim, serve pra essa criança. Ah, Peterson, eu tenho uma criança de oito anos. E eu não sei se eu comprar esse violão, ele vai perder rápido. Não, perder não vai. Eu tenho 43 anos hoje e tem um metro e oitenta de altura. Eu consigo tocar esse violão tranquilamente. E eu tenho um metro e oitenta de altura. Sonoridade. Não é lá grandes coisas, por quê? Tem uma caixa um pouco fina e pequena. Então você não vai ter aquele som encorpadão de violões com caixas maiores. Mas é um violão legal também pra você levar para os lugares. Por quê? Porque ele é pequeno. Não é fácil de transportar. Colocou numa bag, numa bolsa, colocou nas costas, colocou ali e dá pra levar pra qualquer lugar. Então esse foi o Digiorgio Piccolo. Esse que eu tô aqui, ele é do ano de 2014. E lá no site da Digiorgio, ainda tem dele pra vender novo. Fabricação atual.